Olá pessoal, hoje eu vou trazer mais um vídeo de Evil Nam, chocando a primeira vez, ok? Então, então esse é o vídeo, eu nem comecei agora né, menos de gravação, mas tá bom né, eu vou jogar no modo fantasma porque a Freire não pode me ver, porque... Vou botar o sangue pra não ficar muito impacto né, jogar no modo fantasma porque a Freire não pode me ver, e no modo fácil a Freire pode me ver ou pode me matar. E então a história é básica, um táxi me deixam numa escola com Freire... É muito absurdo esse nome, sabia? Porque já tem Freira e bota o R depois do F e então fica Freira. É muito bizarro esse nome, então a Freira parece comer uma marreta na mão e depois ela dá uma marreta na cabeça do moleque. Uau, tirei o sangue... Então, bora começar a demora pra carregar um pouquinho... Mas não tem problema não... Já já apareceu dia 1... Conquista completa? Descubra o banque secreto? O que é isso? Descubra o banque secreto... Espera... Tem uma... Tem uma... Catana aqui mano! Caraca mano! Tem uma... Tem uma... Ai mano... Não... Não vai dar erro de novo... É... Ah não, mano, não, 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 vai dar, é Peguei Ueda, oi Eu não posso, posso matar a freira, não Ritual, gente Ai Sai, freira Menina, sai Essa catana é importante Meu Deus Meu Deus, a freira tem uma cara daquelas, né mano Vai pra lá, bandeirinha Tô bugada, gente, tô bugada Bugada, sou bugada, sou bugada, sou bugada, sou bugada Eu sou, sai Miguel Já vem a nossa de novo, gente, não Já vem, mano Vai pular no subman Sai, cara não diz facebook não Não uso nem facebook Não uso nem whatsapp, whatsapp afinal Fala galera Aqui Aqui Deixa eu chamar a freira aqui Gente, eu fiquei alguns vídeos sem postar Postar Porque Só tem vídeo Olha, eu fiquei bugada Porque só tem vídeo de segunda a sexta Eu queria avisar isso Eu não consigo ver Gente, eu vou ver Gente, eu vou ver o que que tem No meu quarto Olha as fanarts Uau Eu nem sabia que tinha fanart no jogo Uau Fanart Uau Que bonita a sofreira Uau Olha esse desenho Ai, eu preciso fazer meus missões Verdade Eu tenho que ir lá na cozinha Pegar o pequeno cabo Pra Abrir o coisa E eu tenho que Verificar se o card tá lá Verificar se o card tá aqui Não tá aqui o card Ai não Eu não sei não Agora eu sei quanto chave amarelo aqui Ai Ai mano O que será que vai acontecer Ah, amarelo Eu acho que esse é o fim Do vídeo E se é o fim do vídeo Eu tenho que fazer o fim Não, não 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 Esse é o final mesmo Muito, muito, muito Muito mesmo O final Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E Rumo a 43 subs Tem um bagulho aqui Que eu não sei não Mas Já Vamos ver Tchau 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 Tchau